Muito obrigado pela honra de estar aqui. Obrigado, querido. Obrigado você. Sorriso bonito, olhar de quem sabe um pouco da vida. Conhece o amor e quem sabe uma dor guardada escondida. Por experiência, sabe a diferença de amor e paixão. O que é verdadeiro, caso passageiro ou pura ilusão. É jovem bastante, mas não como antes. Mas é tão bonita. Ela é uma mulher que sabe o que quer e no amor acredita. Não quero saber da sua vida, da sua história, nem do seu passado. Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, da sua história, nem do seu passado. Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado. Tá bem que você concorda comigo, né? Concordo. Concordo. Inclusive, eu não devia falar de Lília Cabral também, que está fazendo maravilhosa. É esse tipo de mulher linda, é Marina, e é Lília Cabral, e todas as mulheres, todas. Nossa, todas são maravilhosas. Você está querendo me atrapalhar. Não enviou, não. Se ela se distrai e uma lágrima cai ao lembrar do passado. Seu olhar distante, vai por um instante, há um tempo dourado. Retoca a maquiagem, cheia de coragem, essa mulher bonita. Retoca a maquiagem, que já não é menina, mas a todos fascina, e a mim me conquista. Não quero saber da sua vida, da sua história, nem do seu passado. Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado. Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado. Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado. Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado. Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado. Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado. Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado. Obrigado.